Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre os bastidores da adaptação de Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Caso você ainda não saiba, o livro que se chama Simon vs. Agenda Homo Sapiens, escrito pela Becky Albertalli, vai chegar aos cinemas ou, possivelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar no cinema. E o filme recebeu o nome de Love, Simon, ou então, aqui no Brasil, Com o Amor, Simon. Essa adaptação começa no dia 29 de outubro de 2015, quando a revista Variety anunciou com exclusividade que os direitos do livro tinham sido vendidos para a Fox e, possivelmente, iria existir o filme. E a gente não teve nenhuma notícia sobre isso até um ano depois, no caso, mais de um ano. Porque em dezembro de 2016, a mesma revista foi lá e começou a anunciar que estavam acontecendo as primeiras negociações para o elenco do filme, que o nome mais cotado era, até então, o Nick Robinson. Que, algumas semanas depois, foi confirmado como protagonista Simon. As gravações do filme começaram oficialmente no dia 6 de março de 2017, alguns meses depois. Só que entre dezembro e março, muitas coisas aconteceram, principalmente muitos nomes foram divulgados e alguns outros nomes também foram divulgados ao longo das gravações, que a gente já comenta um pouco mais sobre isso depois. A gente sabe que as gravações começaram nesse dia porque a Becky Albertalli, que é a autora, ela publicou no seu Twitter falando sobre o primeiro dia e também a Catherine, que vai fazer a Lia. Ela também postou nos seus stories. Mas, alguns dias antes, a Becky já tinha estado ali perto de onde seria gravado o filme, porque ela estava lá no escritório de produção, ela postou também uma foto sobre isso. O elenco se reuniu lendo o roteiro. Então, tipo, algumas coisas já estavam dando a entender que iria realmente começar as gravações. As gravações, então, foram até abril de 2017, mais ou menos ali dois meses, e nós tivemos muitas fotos dos bastidores. Algumas eu não vou poder colocar aqui por motivo de spoiler, mas a gente já sabe que o filme vai ter 1 hora e 49 minutos de duração. Só um parênteses aqui, essa informação de quanto tempo que o filme durou foi liberada recentemente, então não está incluído nessa ordem cronológica, mas era só realmente pra pontuar essa história. Enfim, em outubro de 2017 a gente teve a divulgação do primeiro pôster, que não foi lá um pôster mega elaborado, mas mesmo assim é um pôster. E também foi nesse dia que foi divulgado que o filme, na verdade, iria se chamar Love, Simon. A decisão dessa mudança do nome não foi escolhida pela autora, mas sim foi pela produção, pela equipe, e a autora se pronunciou dizendo que estava feliz, que, assim, não mudaria muito porque realmente a história continuou igual. A primeira exibição do filme foi no dia 14 de janeiro de 2018, lá em Hollywood, e depois disso várias outras cidades do mundo inteiro começaram a receber suas sessões antecipadas. Inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, teve uma sessão quase um mês antes do filme estrear aqui no Brasil. Antes mesmo de assistir o filme, a gente já sabe de algumas mudanças pontuais que vão acontecer. Não se preocupa que não vai ter spoiler, então vamos com calma. A primeira delas é que o Simon, nos livros, ele é loiro e usa óculos, enquanto no filme ele é moreno e não usa óculos. Mas a Becky já se pronunciou dizendo que o Simon vai usar óculos nas cenas de flashback. O Ethan, Spencer, Aaron e Clary são personagens originalmente criados apenas para o filme. Como eu já falei lá na frente, a Catherine Layne Ford, ela vai ser a Lia, e no livro ela é conhecida como sendo uma personagem gorda. Enquanto no filme, né, a gente vê pela filosofia da atriz, ela não vai ser muito. E pra encerrar eu vou falar um pouquinho do elenco desse filme, que com certeza você conhece pelo menos as cinco pessoas. O primeiro deles é o diretor, que é o Greg Berlanti, que ele produz basicamente todas as séries da DC na CW, como Arrow, Flash, Supergirl, DC Legends of Tomorrow, enfim. Tudo isso daí, ele tá no meio. Um dos produtores do filme também é muito conhecido, que é o Wick Godfrey. Provavelmente você não conhece o nome ou o rosto dele, mas ele é um dos responsáveis pela existência da adaptação de A Culpa é das Estrelas e de Maze Runner e de 300 outras adaptações. O Nick Robinson, ele é conhecido por Jurassic World, A Quinta Onda e tudo e todas as coisas. E como eu falei, ele vai ser o protagonista Simon. O Bryson Pitts vai fazer a versão do Simon de 10 anos, nos flashbacks, provavelmente quando ele é criança. A Alexandra Chip, ela é conhecida pela Tempestade de X-Men e ela vai fazer a personagem Abby. A Catherine Linford vai ser a responsável por adaptar a personagem da Leah e ela já é conhecida, muito provavelmente, por ter feito a Hannah em 13 Reasons Why. Também da série 13 Reasons Why, temos aí o Miles Helzer, que vai fazer o personagem Carl Price. O Colton Haines, ele vai ser o personagem Kevin, que ele é um dos caras lá da faculdade, que o Simon conhece, e ele é abertamente gay. A Mackenzie Linds, que é uma dessas outras aí que adora participar de adaptação, que ela fez Jogos Vorazes e André de Dom, ela vai ser a personagem Taylor. O Josh Durman vai ser o pai do Simon, enquanto a Jennifer Garner vai ser a mãe do Simon. E pra fechar, os amigos do Simon também temos o George Lamborn, que vai ser o Nick. Existem outras dezenas de nomes aí no elenco, mas como, né, se eu ficar listando aqui, o vídeo vai ficar até amanhã. Então eu vou deixar aqui embaixo a página do IMTV pra você ter todo o elenco, toda a produção, todo mundo que participou desse filme. E é provável que a gente ainda vá comentar bastante sobre esse filme aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal pra acompanhar mais notícias de adaptações, de Love, Simon e de qualquer outra coisa que envolva cultura pop. Comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa pro filme e também o que você já achou, caso você tenha assistido. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!